Estou de volta aí, quero levar uma sequência aqui do Genival Santos Entendeu galera? Então o Genival Santos sempre Pode ser em Lá menor, em Ré menor, em Si menor, em Ré menor, em Mi menor Começa em menor, tá? Sequência do Genival Santos sempre começa em menor Essa música aqui E o sincronismo é esse Baixo, cima, cima, baixo, baixo Baixo, cima, cima, baixo Baixo, baixo Ou então Baixo, cima, cima, baixo Baixo, cima, cima, baixo É menor Lá menor Mi maior Lá menor Sequência pra Lá maior Ré maior Lá menor Mi maior Uma batida forte Sendo assim Vou acabar brincando louco Pois tudo que ganhou é pouco Não dá pra você gastar Sendo assim Eu não consigo mais ter nada É difícil a caminhada Você só pensa em luxar Lá maior Sendo assim Qualquer dia eu vou embora Sei que quando você chora Uma pesta na sua Sendo a mão Lá maior Se algum dia eu lhe deixar Vai pra Lá menor Lá maior Sendo assim Vou procurar lhe esquecer Sei que também vai sofrer Se algum dia eu lhe deixar Você é um anjo bom Que entrou na minha vida Você é minha paz Meu amor Minha querida Você é um anjo bom Que entrou na minha vida Você é minha paz Meu amor Minha querida Vestiu tantas mulheres Você é um anjo bom Que entrou na minha vida Você é um anjo bom Que entrou na minha vida Você é um anjo bom Que entrou na minha vida Você é um anjo bom Que entrou na minha vida Você é um anjo bom Então quem diz Você é a criatura Que vai me invasivir Novamente você me deixou Batou, cara Sem dizer nada Novamente eu fiquei sem saber O que vim por fazer Sua ausência maltrata demais Eu quero o seu amor Eu amo Batou, cara Eu amo Eu era uma criança O teu calor Eu quero Eu quero Que vim a ter oito anos Meu bem Porque querida Você não me ama também Quando eu vivia a seu lado Tudo era bom para mim Hoje eu vivo sozinho Ou enfim Só peço a você, meu benzinho Tente esquecer o passado Hoje eu já esqueci, santinha Venha viver a meu lado Essa é a música do Sparty Antigamente a gente vivia Não terminou não, tá? Eu fui usado Como arma de vingança Para fazer o mal A seu namorado E agora Ele volta pra você Você não deixa de lado Eu fui usado Como arma de vingança Para fazer o mal A seu namorado E agora Ele volta pra você Você não deixa de lado Eu fui usado No dia em que Agora percebi Lá menor Lá menor Lembrará Lembrará Seu maldito Só me fez chorar O mundo de amar Peço não chore Mas sinta Mas sinta por dentro Do lado Do lado Do lado Então Você virá O valor B menor E tem um amor E tem um amor Dica o vídeo Com outros amigos Mostra pros amigos Aqui amigo Se quer um canal Vamos lá Quer aprender a violar Me chama no zap Olha eu tô com essa dificuldade Aqui pra pegar Me chama gente Eu vou dar uma ideia Legal pra vocês Vou dar uma ajuda bacana Pra todos vocês Obrigado Meus amigos Minhas amigas Vocês são maravilhosos Pra tudo Obrigado Todos os meus Espíritos Deus abençoe a todos Do final Do princípio Ao fim Obrigado A todos aqueles também Que estão colaborando Com a caixinha Valeu galera Tamo junto Obrigado mesmo Obrigado